Olá leitores da Revista Revídeo, eu sou o José Chavalha Neto, sou professor de Marketing e Inovação da Fundação Getúlio Vargas e hoje eu tenho uma dica especial para vocês, na verdade três dicas. Como se sair bem nesse novo cenário de mercado marcado por muitas mudanças, tolas de tecnologias, entre outros fatores? Bem, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, foque na criatividade. O trabalho criativo sempre vai ser importante, então se você tem um assunto que você pode focar nesses próximos anos, é focar no desenvolvimento da sua criatividade. A inovação é criatividade transformada em produtos e serviços no mercado. Segunda, segunda dica para vocês, desenvolva o papel do líder. Se você não assumir cargos, não só cargos, na verdade você tem que assumir responsabilidades de líder. Se você não assumir essa responsabilidade, dificilmente você vai se dar bem no mercado. Por quê? Em um mundo em que a máquina vai fazer quase tudo, quem é líder, quem assume responsabilidade e enxerga não só o que deve ser feito agora, mas o que deve ser feito para o futuro, essa pessoa tem sim uma vantagem competitiva no mercado. E a terceira dica para vocês é, aprenda a lidar com o mundo digital. A inteligência artificial, a aprendizagem artificial, os dados, enfim, uma série de novas informações que estão chegando no mercado para vocês, vocês têm que aprender, não precisa se tornar um especialista, mas saber lidar, como transformar aquelas ideias criativas que tem o papel de líder em novas possibilidades de mercado. É só aprender a lidar com as novas ferramentas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto